Trazendo um breve resumo do que vocês falaram, então talvez novilha a gente deva fazer no lote todo, seria uma ação bastante interessante, né? Onde que o GNRH brilha? Vamos pensar em novilhas, normalmente fazer em todas, vacas magras e lotes de vacas magras. Então, independente se ela é primípora ou mutípora, por exemplo, no começo da estação, quanto mais vacas prenhas no início, melhor, todo mundo sabe, não vamos entrar nisso. Então, talvez algum lote que saiu de uma situação de seca, que está com o score um pouco abaixo, a gente deve fazer. Então, seriam aí as novilhas, todo mundo, talvez lotes de vacas magras seriam interessantes, primíparas sem sombra de dúvida, talvez seja um dos momentos onde o GNRH mais brilha, e nas vacas que não expressaram sil. Então, acho que aí fica um resumo do resumo do resumo.